Manaus que cresce e todo dia muda! É o trabalho da Prefeitura! Por uma cidade cada vez mais limpa e organizada, o serviço de coleta agendado de grandes objetos continua. O objetivo é evitar o descarte irregular em vias ou igarapés. Tinha uma cama box pra descartar e pra não ficar na rua, eu decidi entrar em contato. E aí, em menos de três dias, eles vieram buscar o objeto. E o melhor é de graça! É o trabalho da Prefeitura! Prefeitura de Manaus.